E a capital está ficando cada vez mais arborizada. Uma parceria entre o Grupo ND e a Prefeitura da cidade estão sendo plantados 350 Guarapuvus, em homenagem aos 350 anos do município. Hoje foi a vez da região continental de Florianópolis ganhar mudas de Guarapuvu. Uma área verde, próximo às pontes, recebeu seis mudas da árvore, que é patrimônio da cidade. A ação integra o projeto Floripa 350 e tem a parceria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da qual a Floran faz parte. Por isso, o plantio desta sexta-feira também fez parte da programação da Semana do Meio Ambiente. A gente fez várias ações na cidade entre os dias 3 e 11 de junho. E agora a programação continua. No sábado nós temos a maratoninha para as crianças no Jardim Botânico Itacurubi. E no domingo nós faremos uma distribuição de mudinhas frutíferas, todas nativas da Mata Atlântica, ali no trapiche da Beira-Mar Norte. Com o plantio destas seis mudas, já são 120 árvores plantadas em Florianópolis. O objetivo é chegar a 350 mudas plantadas até o final do ano, deixando um legado de preservação ambiental em todas as regiões da cidade. Nossa, a ilha era tão linda, mas tão linda, né? E a gente vê, às vezes, algumas invasões, enfim, o desmatamento. Mas eu tenho certeza que, com a ajuda de todos, e esse exemplo de vocês, eu tenho certeza que a gente vai buscar dias melhores ainda, mais para a nossa cidade. Além de contribuir com o meio ambiente, cada pessoa que planta uma muda, leva para casa um comprovante de participação digitalmente certificado. Então, vamos lá.